Estamos de volta ao vivo para toda a região, falta apenas um mês para o fim do prazo do cadastramento biométrico dos eleitores de cidades que tem identificação obrigatória a partir das eleições desse ano. O repórter Marcio Adalto está no cartório eleitoral de Bilac ao vivo, tem as informações para a gente. Adalto, bom dia para você, o último balanço mostra que tem muita gente que ainda não fez o cadastro, né? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Dos 30% dos eleitores em todo o Noroeste Paulista, mais de 3 mil só aqui no cartório de Bilac, na região que o Bilac é responsável sobre esse cadastramento biométrico, a importância dele também. Eu vou conversar agora com a Natália Sacamoto, que é a chefe de cartório aqui de Bilac. Natália, muita gente aqui na região está esquecendo de fazer esse cadastramento? Bom dia. Bom dia. Nós temos 3 mil eleitores para serem cadastrados até o dia 27 de março desse ano. E para fazer o cadastramento é tranquilo, basta fazer o agendamento e vir procurar vocês? Aqui no cartório de Bilac, o eleitor pode vir, não precisa de agendamento, traz o RG, CPF, o comprovante de residência e o título. Serão revisados os dados, vai colher assinaturas digitais e tirar uma foto. E aí fica regular com a justiça eleitoral. Qual que é a importância de se fazer esse cadastramento, esse procedimento? A importância é porque, se o eleitor não fizer o cadastramento, o título vai ser cancelado. E, além de não poder votar nas eleições, ele não vai ter quitação com a justiça eleitoral. E, sem a quitação, ele não pode tirar passaporte, não pode se inscrever em concurso público, pode ter problemas no recebimento de proventos, obter empréstimos em bancos públicos. Então, é uma série de consequências, além da esfera da justiça eleitoral. Além disso, a justiça eleitoral diz que ele também traz mais transparência para o processo eleitoral, é isso? É uma segurança na identificação do eleitor, porque, além da documentação dele, vai ter a certeza que o eleitor estará votando, porque ele vai ser identificado pela digital dele. Tá certo, Antalya, muito obrigado pelas suas informações. Só reforçando, Casa Grande, falta um mês, exatamente, dia 27 de março, termina o prazo. Quem não fizer, perde o título e sofre essas consequências que a Natália acabou de dizer. É bom estar atento e correr aí atrás do agentamento e procurar o cartório eleitoral da sua cidade. Com você. Tá certo, Antalya, muito obrigado. Vamos reforçar também, pessoal, o seguinte, tem muita gente que não mora, que não vota em cidade com cadastramento obrigatório, que está procurando o cartório. Não há necessidade nesse momento. Vamos deixar para a próxima chamada, justamente, para não sobrecarregar todo o sistema. Então, tem que ficar atento. A sua cidade está nessa lista de obrigatórias, como essa que o Márcio mostrou que é a Bilac? Então, você busca. As cidades que não estão, se possível, deixa um pouquinho para depois, para não ficar, então, esse atropelo para o cadastramento. Tem gente que precisa e não cadastra, e muitas que não precisam estão correndo para se cadastrar.